Olá, seja bem-vindo, eu tenho uma palavra profética para você, então assista esse vídeo até o final, porque tem algo muito importante que eu quero falar, quero falar algo para 2024, um ano de colheita, e vou falar de um sonho profético que eu tive, que vai acontecer na sua vida. Mas se você está no meu canal assistindo esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal e dê um like, se está no Facebook, compartilhe com os amigos, curta, comenta, se você crer nessa palavra profética que nós vamos estar falando isso. Deus falou no meu coração que esse ano de 2024 vai ser um ano da colheita, uma colheita sobrenatural. Você vai colher o que você semeou em oração, você vai colher o que você semeou em jejum, você vai colher o que você semeou em adoração, você vai colher aquilo que você semeou financeiramente. Muitas vidas, às vezes, falam comigo, pastor, eu tenho semeado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, mas a minha vida está travada. Tem pessoas que estão travadas em alguma área da sua vida, e nesse tempo, é um tempo que vai destravar tudo que está travado, tudo que está impedindo de você avançar, tudo que está impedindo de você conquistar a promessa que Deus tem na sua vida. É só você analisar aquilo que Deus prometeu e aquilo que você está vivendo. E você fala, aquilo que Deus prometeu e aquilo que eu estou vivendo está muito longe. Vamos dizer que aqui é a promessa de Deus e aqui é o que você está vivendo. Há uma distância muito longe, você está longe daquilo que Deus prometeu na sua vida. E você fala, meu Deus, está tão longe. Se Deus prometeu muitas coisas na sua vida, e você está vivendo 10%, 20%, 30%, Deus tem mais. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Eu vou repetir pela terceira vez. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. E se você já crê, já vai digitando amém. Eu quero saber qual cidade você mora. Escreve aí, eu moro em tal cidade, para eu conhecer você e para eu estar orando por você, por essa cidade, que haja uma colheita sobrenatural nessa cidade, na sua vida, na sua família e na sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Tem muitas vezes que há um roubo do inimigo à nossa colheita. A Bíblia diz lá no livro de Juízes que o Midianita subia no tempo da colheita e roubava a colheita até Deus levantar Gideão para libertar o povo. Gideão, um juiz, o livro de Juízes, Deus levantou vários juízes para trazer libertação. E Deus levanta Gideão para libertar o seu povo. Acontece algo. O inimigo vinha e roubava a colheita. Imagine só, você planta, planta, e na hora do melhor que é você colher, aquilo que plantou, vinha o inimigo e roubava. Muita gente está sendo roubada pelo inimigo. Na hora de colher, na hora de provar o melhor, o inimigo vem e rouba. Mas eu declaro que Deus está levantando o juiz, Deus está levantando um espírito de justiça, e o ladrão que está roubando a sua colheita vai cair por terra em nome de Jesus. Qualquer área da sua vida que está sendo roubada por Satanás, está sendo roubada pelo inimigo, vai cair por terra em nome de Jesus. Qualquer área da sua vida que está sendo roubada, a colheita que está sendo roubada, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. É isso que eu creio. Então já vai compartilhando com amigo essa mensagem. Aquele que tem sido roubado por Satanás, aquele que tem sido travado em alguma área da sua vida, não tem crescido, não tem prosperado, não tem avançado, mas é um tempo que Deus vai destravar todas as coisas e vai vir uma colheita sobrenatural. 2024, o ano da colheita. Colheita sobrenatural. Você vai colher na saúde, você vai colher na vida financeira, você vai colher no seu ministério, você vai colher em todas as áreas da sua vida. Se prepare para o melhor de Deus vir a acontecer na sua vida. Existem chaves que eu quero que você comece a praticar faltando poucos dias para acabar o ano e o começo desse ano usa essa chave, a chave da declaração. Você tem que começar a usar a declaração que este ano, 2024, vai ser um ano sobrenatural. É um ano que Deus vai romper as cadeias que está prendendo a sua vida e você vai conquistar aquilo que você nasceu para conquistar você vai realizar aquilo que você nasceu para realizar, para fazer. Você tem um chamado, Deus tem um propósito na sua vida e que você cumpra o seu chamado e o seu propósito. Tudo que está amarrando a sua vida pode cair por terra e você possa vir cumprir o seu chamado e o seu propósito na terra. Então, uma chave que nós podemos falar que é a chave da palavra declarada. A Bíblia diz que a nossa língua tem o poder de vida e de morte. Então, começa a declarar vida, começa a declarar saúde, começa a declarar prosperidade, começa a declarar vitória. Isso é uma chave poderosa, a chave das nossas palavras declaradas em vitória. Qual é o problema do povo de Deus? Porque muitas vezes ele declara segundo o seu sentimento, segundo as suas emoções. Igual se ele acordar meio desanimado, ele começa a declarar e está ruim, a situação está feia. e ele declara de acordo com aquilo que está havendo. Nós temos que declarar vida, nós temos que declarar saúde. Se está algo doente, declara saúde. Vou dar um exemplo. Nós tinha um trabalho parecido com o Cero nas casas e eu lembro uma vez que tinha uma pessoa que era bem engraçada, que ela falava para mim, quando a casa estava cheia, eu falava, o trabalho vai dar certo, o trabalho vai dar certo. E aí, na outra semana, estava bem vazia a casa e, pastor, o trabalho não vai. Então, ela agia de acordo com o que via. Ou o trabalho vai dar certo, ou a bênção. É igual o irmão, num domingo, fala aí, irmão, como está a rua, é só vitória, tá? E aí, no outro domingo, pastor, está ruim as coisas. Pessoas que agem, pessoas que vivem, de acordo com o que vê. Mas só que não é, nós não temos que agir de acordo com o que vê, nós temos que agir pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Primeiro você crê para ver. Então, não é o que eu estou vendo. A situação está ruim, 2024, estão falando que vai ser assim, ruim, não importa o que está falando. Eu declaro vida, eu declaro prosperidade, eu declaro saúde, eu declaro que o 2024 vai ser um ano de colheita desde o primeiro dia, primeiro, segundo, todos os dias, Deus vai me surpreender com uma colheita sobrenatural. Todos os dias deste ano vai se surpreender. não mate a sua colheita com palavras negativas, com palavras de derrota, com palavras de mentira, aquilo que Satanás está falando para os seus ouvidos, aquilo que Satanás fala através dos meios de comunicação, fala o que a palavra de Deus declara, e aí você vai ver vitória. Qual é o problema do povo de Deus? Não sei se você participou já de plantação, você joga semente, eu já estive no Nordeste, fui uma época, eles estavam plantando milho, e eles abriam a cola e plantavam o milho. Ele não ia lá desenterrar depois, depois que plantava, ele jogava água, cuidava da terra, mas ele não ia lá para ver como estava o crescimento, deixava a terra produzir fruto, ele plantava a semente, ele não pisava onde plantou, ele não desenterrava onde plantou. Então é isso, às vezes você joga a semente, você não tem que saber, ir lá, olhar, para ver, para crer, você crê, eu creio que a semente que eu lancei, a semente da minha palavra, a semente do meu jejum, a semente da minha oração, a semente financeira, vai vir uma colheita sobrenatural. Então, existem várias áreas que você deve semear, você já vai colher aquilo que você semeou, e aquilo que você vem semear em 2024. Deus me deu um sonho profético, eu quero falar no final desse vídeo, que tem a ver com um versículo da Bíblia, que aquele que cega, vai, aquele que está semeando, vai colher ao mesmo tempo daquele que colhe, vamos dizer, uma colheita sobrenatural, vai estar semeando, e vai estar colhendo imediatamente, e tem a ver com um sonho profético que eu tive, e eu quero falar isso. Então, a primeira semente, a primeira chave, que nós podemos falar, a chave é algo que abre porta para você, é a declaração de fé, declara todos os dias, não importa se está bom, ou se está ruim a sua situação, declare todos os dias vitória, declare todos os dias vitória, declare todos os dias vitória, vou repetir pela quarta vez, declare todos os dias, mesmo se estiver ruim, declare vitória, semente da fé, semente da palavra, outra semente é o jejum, mas só que o jejum, como é algo, um assunto delicado, algo que precisa ser bem explicado, eu vou gravar outro vídeo, só explicando sobre o jejum, para estar falando, mas o jejum também é outra semente, que gera rompimento, crescimento, outra semente é a adoração, adore a Deus todos os dias, adoração abre as portas do sobrenatural, adoração atrai a presença de Deus, adoração atrai a manifestação da glória de Deus na sua vida, meu irmão, se você deixar um período para orar, e orar em línguas, eu vou falar dessa outra chave, adorar a Deus, se você deixar um período para adorar a Deus, o pastor Júnior está nos assistindo, que Deus abençoe o pastor Júnior, não, acho que ela é de São Bernardo, congrega lá com o pastor Denis, que Deus abençoe, se você deixar, para adorar o Senhor, isso vai ser algo poderoso, você deixar um período da sua vida, todos os dias, 2024, para adorar a Deus, meu irmão, isso vai trazer um rompimento tremendo na sua vida, outra chave, outra semente, que nós plantamos na nossa vida espiritual, para trazer uma colheita sobrenatural, é a oração em línguas, a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, edificamos a nós mesmos, quando nós oramos em línguas, trazemos edificação para o nosso espírito, edificamos a nossa fé, edificamos a força espiritual no nosso espírito, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, como você pode se fortalecer em Deus, e no seu poder, através da oração em línguas, é outra semente, que você deve plantar em 2024, meu irmão, tudo que você tem semeado, não fica perdido, a Bíblia fala, que Jesus falou, que um copo de água, não fica sem recompensa, um copo de água, não fica sem colheita, sem recompensa, colheita, e Hebreus diz que, aquele que busca ao Senhor, Hebreus diz que, sem fé é impossível agradar a Deus, e lá no final desse mesmo versículo, fala, que Ele é galadoador, daqueles que o busca, galadoador é a bênção, é um presente, daquele que busca, não fica sem recompensa, não fica sem presente, sem bênção, meu irmão, a Bíblia está cheia de versículos, falando isso, então, quando você busca a Deus, há uma recompensa, quando você semeia, há uma colheita, quando eu estou falando dessas sementes, dessa chave, que pode destravar a sua vida, e levar você para o sobrenatural, mas eu quero falar, talvez, que vocês têm colheitas, retidas no mundo espiritual, e que estão sendo liberadas, para a sua vida agora, talvez colheitas, talvez falasse, pastor, eu já, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho semeado, eu tenho profetizado, eu tenho declarado minha palavra, eu tenho declarado palavra de fé, mas está travada a minha vida, em nome de Jesus, eu quero falar de um sonho profético, daqui a pouco, e vou orar para destravar, e a colheita vai chegar na sua vida, em nome do Senhor Jesus, outra semente, que nós podemos destravar, nós falamos de alguma semente, de algumas chaves espirituais, eu quero falar de outra chave espiritual, e outra semente poderosa, que é a da oferta, é da semente que você pega o seu recurso, porque o dinheiro, é algo que você trabalhou, é algo que você se peou, e o dinheiro faz parte da sua vida, quando você entrega a sua oferta, uma semente de dinheiro, isso você está entregando uma parte da sua vida, a pessoa trabalha, às vezes, oito horas por dia, às vezes, alguns dez, às vezes, alguns doze, para adquirir recursos, se ele tem o seu trabalho, se ele é assalariado, se ele é um comerciante, se ele tem a sua empresa, tudo foi um esforço, ou se ele tem outras formas, fontes de renda, através do marketing digital, mas tudo vem de um trabalho, algo que Deus entregou para ele, e ele pode semear, semear, e a Bíblia diz, aquele que semeia, Jesus falou, em uma boa terra, colhe 30, 60, 100 por um, então, sempre há uma colheita, sempre há uma colheita, tudo que o homem semear, ele vai colher, está no livro de Gálatas, então, em qualquer área, e o apóstolo Paulo, quando fala na área, da contribuição financeira, lá no livro de Coríntios, ele diz, aquele que semeia muito, colhe muito, aquele que semeia pouco, colhe pouco, ele fala que a nossa semente, gera colheita, ele está falando de dinheiro, está falando de área financeira, está falando de contribuição, aquele que semeia muito, colhe muito, aquele que semeia pouco, colhe pouco, tudo que o homem semear, ele vai colher, cada semente, produz, segundo a sua espécie, eu falei de várias chaves, cada chave, eu falei de várias sementes, cada semente, segundo a sua espécie, na área financeira, para destravar, a semente, que mais traz, destravamento, é, a oferta, é a semente, financeira, fica difícil, Deus abençoar, o mão de vaca, porque o mão de vaca, é incrédulo, o mão de vaca, ele faz, ele acha que, Deus não pode agir, na área financeira, meu irmão, Deus quer te dar, muito mais, do que você tem hoje, Deus quer fazer, você prosperar, de uma forma sobrenatural, essa é a palavra, que Deus me deu, que tem a ver, com o sonho profético, que vai se cumprir, em 2024, para a minha vida, e para a sua vida, tem um momento, que nós realmente, nós passamos, pelo deserto, pela crise, tem um momento, que às vezes, você fala assim, pô, eu não tenho, recursos financeiros, o que eu posso semear, de vez que eu penso isso, quando eu estou, numa crise financeira, eu não tenho, recurso financeiro, o que eu posso semear, eu posso semear, o trabalho, posso semear, a oração, posso semear, o jejum, posso semear, o louvor, posso semear, ajudando alguém, eu posso semear, nós somos, como diz o pastor, Mike Mudock, nós somos, um depósito, de semente, existe várias sementes, no nosso interior, que nós podemos, plantar, e colher, multiplicado, uma lei da semente, é que vem multiplicado, para nossas vidas, quando eu via lá, no nordeste, quando eu estive lá, aqueles plantando, caroço de milho, era três grãos, se eu não me engano, três ou no máximo, cinco, em cada cova, três ou no máximo, cinco, que era a maquininha, colocando lá, não sei o nome, daquela máquina, quem sabe, escreve aí, aquela máquina, que vai colocando a semente, na terra, e aí, era três, era cinco grãos ali, e nasce uma espiga, que alguém uma vez contou, que tem mais ou menos, quatrocentos, quatrocentos e cinquenta grãos, quatrocentos e quatrocentos e cinquenta semente, então ele planta três, cinco, e vem, duas, três espigas, em cada pé, mais ou menos, com mil, grãos, com mil, semente, olha que multiplicação, o que Deus fala, através da natureza, que você planta, vem de uma forma, multiplicado, para você, então você, plante dois mil e vinte e quatro, semente, da oração, semente, do jejum, semente, da adoração, semente, da oração, em línguas, e semente, da oferta, do dinheiro, que isso vai gerar uma colheita financeira, semeie, no seu ministério, semeie, no homem de Deus, semeie, também, nesta obra, neste canal, que nós queremos, que este canal, cresça em dois mil e vinte e quatro, de uma forma, sobrenatural, e nós queremos investir muito, e você pode semear, e o sonho profético, que eu quero falar, eu sonhei alguns anos, e Deus falou, este é o tempo, desse sonho, se tornar, uma realidade, porque é o ano, da colheita, o sonho é que eu estava, no, no, no casal da igreja, é, na casa desse casal, e eu saia, para o quintal assim, e eles não tinham, nenhum quintal grande, mas eu vi um quintal grande, com várias, várias plantações, e tinha um, uma árvore, de fruto lá, eu não lembro, qual era o fruto, mas só que o fruto, estava pequeno, crescia, ficava maduro, caía, e, voltava de novo, pequeno, crescia, ficava maduro, caía, e ficava nesse processo, crescendo, caindo, crescendo, caindo, imediatamente, e eu falava, num sonho, para, para esse casal, falar assim, ó, isso, é um sonho, da prosperidade, e eu acordei, colheita sobrenatural, porque a lei não era natural, estava crescendo, madurecendo, caindo, crescia, caindo, instantaneamente, era algo sobrenatural, e eu falava, isso é um sonho, de prosperidade, é isso que Deus vai fazer, em 2024, para você, vai vir essa unção, de prosperidade, de prosperidade, vai vir uma colheita, extraordinária, para você, aquilo que você plantou, no passado, aquilo que você plantou, em 2023, que não, talvez não colheu, vai vir em 2024, e aquilo que você vai plantar, em 2024, vai gerar uma colheita, imediatamente, não vai levar tempo, não vai levar dias, não vai levar meses, não vai levar anos, vai vir uma colheita, imediatamente, para a sua vida, uma unção, de prosperidade, vai entrar na sua vida, e na minha vida, vai ser um ano, extraordinário, para nós, vai ser um ano, extraordinário, mesmo que no mundo, no Brasil, no mundo, possa estar tendo, uma crise, porque no Brasil, sempre tem uma crise, é uma crise uma, é crise outra, só muda o nome, da crise, mas é uma crise, atrás da outra, não importa o que vai acontecer, no mundo, porque nós vamos estar, colhendo, nós vamos estar, colhendo, uma colheita, sobrenatural, e nós vamos estar, debaixo de uma unção, de prosperidade, tudo que o homem, planta, ele colhe, é uma lei divina, é uma lei, espiritual, e possa, se esperar, que vai vir, uma colheita, sobrenatural, para você, tem semente, eu vou falar, de uma história, verdadeira, eu fui visitar, uma casa, de um irmão, e, ele morava, num, num, como se fosse, um porão, né, tinha a casa, de cima, no nível da rua, e ele morava, na outra casa, embaixo, e quando eu estava, descendo a escada, eu vim, no meio dos blocos, tinha uma brecha, assim, num bloco, e tinha uma, um pé, de uma planta, assim, nascida, desse tamanho, e eu falava, que interessante, nasceu, bem no meio, dos blocos, não tinha terra, era no meio, do bloco, uma semente, e ele falou, assim, ó pastor, mas você quer saber, dessa história, é bem interessante, ele falou, esse pé, era um pé, que tinha aqui, do lado, e, cortaram, faz três anos, então, essa semente, desse pé, ficou olhando, para lá, para cá, e achou, essa brecha, e aquilo, Deus falou comigo, ele falou, faz três anos, que cortaram o pé, mas a semente, achou um lugar, para nascer, depois de três anos, o pé, já não existia, mas a semente, achou, até no meio, de um, blocos, não tinha terra, não tinha água, mas ela ainda, brotou ali, toda semente, que você lançou, talvez, ainda não nasceu, mas vai nascer, em dois mil e vinte e quatro, e você vai ter, uma grande, colheita, na sua vida, tudo, que o homem plantar, ele, vai, colher, é uma lei divina, é uma lei, espiritual, então, quero fazer uma oração, você, que está com a colheita travada, vai destravar agora, em nome de Jesus, e quero declarar, que você usar, essas chaves, que eu falei, essas sementes, que eu falei, você vai ter, um ano, incrível, em dois mil e vinte e quatro, compartilhe, esse vídeo, ou curta, ou comenta, faça algo, mas, se você recebe, essa palavra, tome, alguma atitude, para fazer, pai, no nome de Jesus, eu quero pedir, para esse irmão, para essa irmã, para todos aqueles, que vão assistir, esse vídeo, pelo Facebook, ou pelo meu canal, no Youtube, pai, em nome de Jesus, tudo que está travando, a colheita, deste irmão, possa cair por terra, em nome de Jesus, todo demônio, que está segurando, a finança, segurando, a área espiritual, emocional, que está segurando, a colheita, que está retendo, a colheita, possa cair por terra, em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, haja colheita, sobrenatural, na casa, dessa pessoa, haja uma colheita, sobrenatural, na casa, dessa pessoa, haja saúde, haja cura, nós reprendemos, espírito de morte, de enfermidade, de depressão, de mentira, de engano, espírito maligno, sai dessa vida agora, sai dessa família agora, em nome de Jesus, declaramos uma colheita sobrenatural, Pai, 2024, que está se aproximando, declaramos prosperidade, declaramos um ano de colheita, em todas as áreas, Pai, desde o primeiro dia, vai ser algo sobrenatural, o Senhor agindo, o Senhor operando, e o teu nome, sendo glorificado, através da nossa vida, meu Pai, alá, baixar, alá, baixar, em nome de Jesus, declaramos a tua glória, a tua presença, a tua unção, a tua majestade, e o avivamento, para a vida dessa pessoa, que está assistindo, ele seja renovado agora, ele seja renovado agora, ele seja renovado agora, pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, ele seja renovado agora, em nome de Jesus, se você recebe, e fala, eu recebo, ou alá, vachá, alá, vachá, vachá, alá, eu recebo, em nome de Jesus, eu recebo, se prepara, uma grande colheita, está chegando na sua vida.